Música E onda, kitos! Primeiramente eu quero pedir desculpa Carros de política Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa pela demora dos vídeos É que eu fui abduzida por alienígenas E eles finalmente resolveram me devolver pra minha casa E agora eu finalmente vou poder gravar vídeos pra vocês Brincadeira, tá? Eu não fui abduzida por alienígenas É que esse mês de julho Junho? Eu nunca sei o nome Tem muito evento cosplay E eu tava muito cheia com os meus cosplays novos E nesse mês eu fiz dois cosplays novos E tava tudo muito corrido E eu não tive tempo pra fazer vídeo Nem nas páginas que eu geralmente posso conseguir postar Então foi por isso que eu demorei Pra gravar esse vídeo pra vocês E agora que eu voltei Eu vou anunciar as mudanças do canal Bom, pelo tempo que eu fiquei fora do canal Eu fiquei pensando em algumas mudanças que eu resolvi fazer E começando pelo meu nome Como as pessoas me conhecem Bom, antigamente meu nome era Yumineko E eu mudei Porque eu senti seu nome Yumineko Yumineko era tão fofo, tão bonito Porque eu achei que Yumineko era um nome muito comum Tipo, muitas pessoas, muitas garotas Ou até mesmo garotos usam o nome Neko E eu queria uma coisa mais original Uma coisa que combinasse mais comigo, sabe? Uma coisa diferente Chega assim PUM! Esse nome é legal Então, o meu nome novo é Asukimun Que seria mais ou menos Traduzindo O período da manhã da lua É, um pouco estranho Mas enfim Mas, caso vocês achem que é um nome muito complicado Vocês não vão conseguir decorar Vocês podem me chamar de Sukichan E eu vou continuar sendo apresentadora do canal Outra coisa que vai mudar no canal A segunda coisa que mudou São os temas dos vídeos Como eu havia falado em alguns vídeos anteriores Eu não queria ficar fazendo tags Ou vídeos Sei lá, vlog Esse tipo de coisa Por quê? Porque eu queria focar só na música Mas É... Eu acabei mudando de ideia Porque eu gosto de cantar Mas eu também gosto de interagir com vocês Então eu resolvi mudar um pouco essa parte do canal Ou seja Eu vou gravar vídeos de música E vídeos de tag Blog Esse tipo de coisa E vai ter um dia separadinho na semana Para cada um desses vídeos Ou seja Eu vou ter dois vídeos na semana Provavelmente os vídeos de clipe Vão sair no sábado No domingo Ou na segunda Porque esses são os dias que eu mais tenho disponibilidade para gravar E para editar E os vídeos de vlog Provavelmente vão sair no meio da semana Certo? E aí outra coisa que eu queria falar A terceira mudança É que como vai ter essa variação de temas Os vídeos vão ficar com nomes diferenciados Por quê? Porque aí as pessoas vão saber Que tipo de vídeo que eu estou postando Vou tentar explicar melhor Quando eu for postar um vídeo de música Vai estar escrito assim no nome Diabolic Clip Porque aí vai ser o vídeo de música Quando eu for postar um vídeo vlog Ou esses temas onde eu interajo com vocês Ou tags Por exemplo Também desafios Vai estar escrito Diabolic Channel Ou Channel Não sei Eu sei se pronuncia Do jeito que vocês quiserem Que vai ser os vídeos de vlog e tag E os vídeos de temas diversificados Como Sei lá Cobertura de evento Divulgação de cosplay Entre outras coisas Vão ser Vai estar escrito Diabolic Diversificado E os vídeos tutoriais Que vão ser Eu ensinando Fazer alguma coisa Que vocês vão sugerir Vai estar escrito Diabolic Tutorial Eu também fui dividir esses vídeos Em Playlist Eu acho que é esse o nome Que aí vai ser mais fácil Para vocês acharem Na hora que vocês quiserem assistir Algum vídeo Ok? E outra coisa A outra Quarta mudança São Parcerias Vai ser um tipo de parceria Meio diferente Vocês já perceberam Que nos meus vídeos Na maioria das vezes Eu tento Pegar cosplays De personagens Da música Que eu vou cantar Que geralmente São aberturas de anime E Para mim não ficar Tendo o que pedir Para as pessoas Virem aqui Eu vou Fazer essa parceria E colocar mais membros Na produção Diabolic Team Como eu já falei Em outros vídeos Eu sou apresentadora Do canal Mas o canal em si Não se baseia só em mim É mais duas pessoas Participando do canal Para eu ter mais Tipo Eu não precisar Ficar pedindo Para as pessoas Virem me ajudar Ou eu ter que fazer Um cosplay Meio Improviso Eu vou Criar essas parcerias Como que vai funcionar? Eu vou pedir Para essas pessoas Fazerem parcerias Com o meu canal Provavelmente Elas também Vão ter canais Vai ser uma troca De divulgação E essas pessoas Vão participar Dos meus visual clips Como se elas fossem Atrizes Elas vão Mesmo que não tenha O cosplay Do personagem Do anime Vai ser como se fosse Improviso Entendeu? E aí vai ser Essa parceria Para promover Tanto o canal deles E o meu canal E se você quiser Fazer parceria Para a gente No contato Só que tem um porém Eu não vou fazer parceria Com canais Que não postem Diariamente A não ser Que o canal Já seja um pouco Grande E evoluído E aí Vai ser mais ele Me ajudando Do que eu Ajudando ele Que esse canal Já vai estar crescido Mas o que vai acontecer Eu quero ajudar Canais pequenos Só que Não adianta Eu ajudar Um canal pequeno Se a pessoa Não tem compromisso Com os vídeos Fazer vídeo regularmente Então não tem pra que Eu ficar gravando vídeo Divulgando aquele canal E aquele canal Ficar parado Por um ano Entendeu? Então eu só vou fazer parceria E também o canal Tem que ter conteúdo Tipo um conteúdo Que bate com o meu Não adianta eu querer fazer vídeo De um conteúdo Mais otaku E a pessoa Falar sobre funk Eu vou Quando a pessoa Viver pra fazer parceria Comigo Eu vou Dar uma olhada No canal Da pessoa A avaliar Pra ver se Realmente vale a pena Fazer esse tipo de parceria Porque eu vou estar Trocando divulgação Vou tentar ajudar ela a crescer E ela vai me ajudar A crescer também Certo? E outra coisa Que estamos lançando no canal Vai haver Uma nova Novo tema no canal Que vai estar Dentro do Diabólico Diversificado Que é a divulgação De cosplay Claro Que eu falei Sobre as parcerias Que provavelmente Eu não vou ter Mais esse tipo De coisa Não vai ter mais Eu pedindo Pros cosplayers Aparecerem no meu vídeo Mas Se você quiser Aparecer num vídeo Não vai ser exatamente Um clipe Vai ter a minha voz Cantando Não vai aparecer Eu cantando Só a minha voz E vai ser como se fosse Um slide Que passa várias fotos Do cosplay Pra divulgar ele É isso que eu vou fazer Então eu vou tentar Cantar a música Que aparece No cosplay Do personagem No anime E vai ficar passando Slides das fotos Dele É isso que eu vou fazer Isso vai ser a divulgação Cosplay E quem quiser Que eu divulgue O trabalho Cosplay Eu vou Vai entrar em contato Comigo na minha página E aí eu vou fazer O possível Pra poder Perjudar A pessoa De divulgação Certo? A última mudança Pelo que eu me lembro Agora Tá todo mundo Tá num caderninho ali É que o canal Agora tem Um mascote Tem uma personagem Que um amigo meu criou O Zaraki Vejo pra vocês Zaraki Que é Uma personagem Que quem me segue Pelo facebook Viu Que a minha capa Da minha página É uma personagem Que usa esse óculos aqui Que ele é meu óculos favorito Minha marca registrada Esse óculos E a minha peruca rosa E ele fez uma personagem Baseada Nesse visual Que eu fiz E como eu achei interessante Eu achei que seria legal Colocar essa personagem Como símbolo do canal A personagem Que representa o canal Então Eu ainda não inventei O nome pra ela Na verdade ela tem um nome Mas eu quero trocar Pra ficar algo Original do canal E Ela vai ser A Tipo A mascotinha Do canal E também Tem o Nat Que é o meu peixe Que aparece E ele vai também Vencer uma coisa Do canal Até a sua vida Alimentada acabar Mas o nosso Vai viver bastante Né Peixe E é isso Pelo que eu lembro Não sei Eu acho que não tem Mais nenhuma mudança Se tiver Vocês vão ver Conforme for Passando o canal E é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que vocês gostem Das mudanças E eu espero que O canal Cresça mais E mais Eu fiz essa mudança No canal Pra poder Alcançar Novos públicos Tipo Com vários temas Eu vou poder alcançar Vários públicos E assim o canal Vai crescer mais E A minha intenção é Essa Eu quero crescer o canal Pra que as pessoas Consigam Ver mais O meu trabalho E é isso pessoal Esse Foi Esse vídeo Rapidinho Não sei se ficou rapidinho E eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Aqui embaixo Coloque o vídeo Nos seus favoritos Divulgue no seu facebook Nas suas redes sociais Que isso vai ajudar O canal A crescer bastante E comente Sugestão de vídeos Pra que eu Já comece O tema De verificador No canal E é isso pessoal Até a próxima Bye bye